Começa hoje em todo o país a campanha de vacinação de crianças e adolescentes. O Ministério da Saúde alerta que mesmo neste momento de pandemia, é importante manter as vacinas em dia. A campanha segue até o final deste mês. O dia D de vacinação será dia 17 de outubro. Leilani exibe o cartão de vacina dos filhos com orgulho. Mãe de Maria Alice e do Joaquim, ela conta que manteve as vacinas em dia, mesmo em meio à pandemia. As crianças, principalmente as menores, elas precisam se proteger, elas precisam estar imunizadas a vários tipos de doenças, como meningite, poliomielite, sarampo. Para que mais crianças sejam protegidas, o Ministério da Saúde lança a campanha nacional de multivacinação. Até o dia 30 de outubro, a meta é imunizar mais de 11 milhões de crianças e adolescentes com menos de 15 anos em todo o país. São vacinas que nos protegem e nos fazem crescer fortes e saudáveis. O Brasil é referência mundial no assunto com o maior programa de vacinação pública e gratuita do mundo. Mas dados recentes preocupam o Ministério da Saúde. A queda nas taxas de imunização causadas por falsas notícias gera um risco para o retorno de doenças já eliminadas. É muito importante que a gente confie na vacina, confie que temos especialistas por trás disso, tomando todos os cuidados, tomando todas as precauções. E quando nós oferecemos uma vacina, a mãe e o pai têm que ter confiança para levar o seu filho para tomar a vacina. Como a campanha ocorre em meio à pandemia, o Ministério explica que todos os cuidados serão tomados para evitar o contágio da doença. Como salas de vacinação bem ventiladas, desinfetadas com frequência e oferta de álcool em gel para a higienização das mãos. O sistema único de saúde é forte, é potente e que ele dá conta de fazer o que tem que ser feito mesmo em momentos de pandemia. É um ato, um ato de amor, é o melhor presente que nós damos a nossas famílias. O Movimento Vacina Brasil é mais proteção para todos. E o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, também falou sobre a vacina contra a Covid-19. Em breve nós vamos ter mais uma vacina aqui, talvez vários tipos, mas a vacina da Covid-19 vai estar aqui liberada para que a gente possa vacinar a sua população também nesse programa. E a Anvisa já recebeu para análise as primeiras informações sobre duas vacinas contra a Covid-19. Uma desenvolvida pela Sinovac da China, em parceria com o Instituto Butantan, e a outra do Laboratório AstraZeneca da Inglaterra. Esse processo ajuda a acelerar o registro da vacina assim que comprovada a eficácia. Obrigado.